Se assenta aí no sofá, duas irmãs, uma de 53, é, não é adolescente nem criancinha não, e a outra de 50. Onde elas moram? Lá no Novo Oeste. O que que elas fazem? Hã? Adivinha? Deixa o áudio te contar pra vocês. Pois é Israel, uma mulher de 53 anos acabou denunciando a própria irmã. Esse fato aconteceu num apartamento localizado no condomínio Arara, no Residencial Novo Oeste, aqui em Traslagoas. Segundo o boletim de ocorrência, onde o caso foi registrado, essa mulher sofre de problemas cardíacos e vem sofrendo constantes agressões físicas da irmã, que tem 50 anos. Dessa vez, ela foi até a Delegacia de Pronto Atendimento, acabou denunciando a irmã pra que amenize toda essa situação. Lamentável.